Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, o que Lula está fazendo no Brasil é institucionalizando a cleptocracia, ou seja, uma nação de ladrões. Nós temos, no primeiro escalão do governo, elementos implicados em escândalos de corrupção que nunca foram devidamente esclarecidos. Eu vou citar dois casos aqui, o caso do ex-governador do Maranhão, senador eleito e anunciado como futuro ministro da Justiça, a compra de respiradores, 4 milhões e 800 mil reais, junto a uma empresa chamada Ramp Care. Essa empresa, ela trabalha com produtos da maconha e não tinha capacidade nenhuma para produzir esses equipamentos. Mesmo assim, recebeu o dinheiro e depois não deu conta dos produtos. O dinheiro perdeu-se, era o dinheiro destinado a combater os problemas do Covid, mas as pessoas, elas silenciam, parece que elas estão completamente anestesiadas. O mal que esses indivíduos causaram ao Brasil é inominável. Veja o caso do Rui Costa, ele era o governador da Bahia e o presidente do consórcio Nordeste, quando se deu esse contrato de malfeitores que levou 48 milhões e 700 mil reais do povo pobre do Nordeste, das pessoas que estavam morrendo por conta do Covid e depois ainda chamam os outros de genocidas. Quem são os verdadeiros genocidas? Eles sequer permitiram que o elemento responsável pelo recebimento e pelo pagamento desse dinheiro, o Carlos Gabas, fosse investigado pela CPI realizada lá em Pernambuco. O estado de Pernambuco, a Assembleia Legislativa, realizou uma CPI para investigar essas irregularidades e eles sequer permitiram que esse elemento fosse investigado. Conseguiram lá um habeas corpus para ele entrar mudo e sair calado do seu depoimento na CPI. Esse é um país de pessoas que admitem esse tipo de coisas. E aí muita gente, vamos fazer o que é certo. Claro, vamos fazer o que é certo. Vamos continuar fazendo o que é certo, mas é inadmissível. É revoltante você ver o que está acontecendo no Brasil com essa institucionalização de um regime cleptocrata frente aos olhos de toda a gente brasileira e do mundo que parece não se sensibilizar com a situação vivenciada pelo Brasil. É lamentável, sinceramente. Está aí. O cara vai ser ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino. O outro vai ser ministro-chefe da Casa Civil. Quantos mais implicados em tantas e tamanhas irregularidades virão para nos comandar, para comandar os nossos destinos, os destinos da nação brasileira. É lamentável. Bom, pessoal, e para encerrar esse vídeo, eu gostaria de trazer aqui uma matéria, aqui na frente do computador, uma matéria que foi publicada pelo site Diário do Poder, onde afirma o seguinte, o Tribunal de Contas do Maranhão enrola há mais de um ano para dar desfecho à análise do processo envolvendo o escândalo da compra de 70 respiradores pelo governo Flávio Dino. do PSB. O então governador usou, com dispensa de licitação, recursos do combate ao Covid-19 para pagar antecipadamente por aparelhos que jamais foram entregues. Veja bem, esse aqui não é o caso da Hempcare. Isso aqui é uma outra empresa que negociou com o governo Flávio Dino de acordo com informações do Diário do Poder. O processo foi aberto em junho de 2020, teve as primeiras irregularidades constatadas um mês depois, mas aguarda parecer do conselheiro substituto Antônio Blackout, relator do caso, desde então. A tramitação, de acordo com a matéria, travou, após o chefe da Secretaria de Fiscalização do Tribunal, Fábio Alex de Mello, reforçar a gravidade das irregularidades e sugerir a instauração de uma tomada de contas especial para quantificar danos ao erário e identificar os responsáveis. O que é que diz o relatório assinado pela auditora Aline Garreto? Pesquisa de preços feita pela Controladoria Geral da União constatou superfaturamento de quase 150%, levando-se em conta que o preço médio por respirador mecânico na época era de 87 mil reais. E o governo Flávio Dino pagou, via consórcio nordeste, quase 200 mil reais, em média, por unidade. E fica um questionamento, tá? Isso aí é motivo de investigação da Polícia Federal no chamado escândalo do Covidão. Ocorre que a Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça. E quem comandará o Ministério da Justiça a partir de janeiro é exatamente este senhor aqui, o Flávio Dino. E eu pergunto, essa investigação terá continuidade? E um outro questionamento, é ou não uma cleptocracia? Vamos entender rapidamente o que é a cleptocracia. O termo cleptocracia significa o fato de elementos cleptocratas que usam o poder político para se apropriar da riqueza de sua nação. geralmente com o desvio ou apropriação indevida de fundos do governo às custas da população em geral. Tá aí, então. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.